E após o casamento no religioso, a mãe do Eduardo Costa correu para o seu Instagram e deixou lá uma direta, mas muito direta, para o senhor Eduardo Costa. Foi uma postagem que ela republicou, ela se identificou com aquela postagem. E então, uma das mensagens não, a mensagem mesmo era quem nunca foi filho, jamais será pai. E ela não mentiu, Eduardo nunca foi pai da Duda. Eduardo nunca quis assumir aquela menina verdadeiramente com todos os caprichos como ele está fazendo com o filho e os filhos da Mariana. Ele está pagando o babá, ele está pagando escolinha bilíngue para o menino, segundo Léo Dias. A Mariana está tendo uma vida confortadíssima e luxuosa. A filha do Eduardo e a sua ex-mulher viviam na mesma mansão do Eduardo Costa, até mesmo quando ele surgiu aí namorando a Mariana, porque ele disse que não haveria necessidade dele pagar ou ele comprar uma casa, um apartamento para a sua filha. E na altura, a Lília falou para a Sônia Abrão, Sônia, eu não estou pedindo uma mansão para a minha filha. Eu quero no mínimo que seja um apartamento, uma coisinha, porque fomos despejadas. O Eduardo não paga a pensão da menina, o Eduardo não quer ajudar nas custas da menina. O meu carro está caindo aos pedaços, é triste a mãe da Duda, a filha do Eduardo Costa, ter que ir para a escolinha, onde todo mundo tem uma vida financeira muito boa e o carro deixa a desejar. Então a Lília não mentiu e a mãe do Eduardo Costa vem aqui endossar o que a Lília falou anos atrás. Depois de toda essa repercussão que vocês lembram que houve no caso, foi quando o Eduardo foi lá e disse, não, venham para a minha casa, venham morar comigo, excusa de vocês terem uma casa própria, não há necessidade, a minha casa é uma mansão, é muito grande, tem muitos quartos, muita suíte, tem uma área maravilhosa, a minha filha pode trazer aqui as suas amiguinhas, não tem problema nenhum. Mas houve problema sim, assim que a Mariana chegou. Então a mãe do Eduardo, ela não mente em dizer que quem nunca foi bom filho, nunca será bom pai. Isso é uma treta muito longa, que ainda vai redigir aí a folha de papel e vai ter muita caneta rolando. Eu acredito que até a fábrica da BIC vai falir, porque vai ter muito pano para manga. Você achou errado o que a mãe do Eduardo Costa, ela disse em seu Instagram? Ou você concorda com ela? Eu super concordo. Mas a sua opinião não tem que ser igual a minha? Ou você simplesmente diz, Lana, eu concordo com você achando que eu vou levar mal? Não, não pense nisso. Eu quero saber a sua opinião genuína, como mulher, como mãe, como uma telespectadora que me assiste e que está vendo aqui esse caso, essa situação que não tem sido fácil e não vai ser. O Eduardo Costa exigiu que a sua segunda mãe entrasse com ele e que se a segunda mãe não entrasse, a mãe dele também não entraria. Então, logo aí, a gente vê que há uma discórdia muito grande e severa com o Eduardo Costa e a sua mãe. Deixe seu comentário. E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o meu vídeo. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E se inscrever, ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho.